junto de Deus, escute aqui pra mim, a referência que o rei Davi tinha de Deus e da presença de Deus era a arca da aliança, glórias ao nome bendito do Senhor, então quando ele coloca no seu coração o objetivo de estar junto da arca da aliança, ele está querendo ficar perto de Deus e junto da presença de Deus e apto para poder pagar qualquer preço que fosse preciso para poder permanecer diante da presença do Senhor você está comigo, diga glórias ao nome bendito de Jesus preste atenção porque a maioria das pessoas não estão dispostos ou dispostas a pagar esse preço qual era a referência pra Davi da presença de Deus? a arca, e aonde está a arca? a quilômetros de Jerusalém escute uma coisa, qual é a referência da presença de Deus pra você? pastor, ah Deus é onisciente, onipresente, todo mundo sabe disso e ele não mudou desde a eternidade ele sempre foi assim não há sombra alguma de variação e não há mudança no eterno Deus escute aqui, olhe pra mim, os tempos mudaram Deus está olhando pra mim e pra você e ele está exigindo de nós alguma coisa e Deus jamais exigirá algo que você não tem capacidade para oferecer a ele o Senhor dará prova conforme o que possamos suportar e realizar com isso